Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, sou aluno do curso do Marcos Ripper, guia do Excel e passando pra informar vocês que o curso é excelente, gente é muito didático, muito intuitivo o Marcos Ripper realmente é um mestre no Excel e como já tinha um pouco de conhecimento resolvi fazer o curso pra me aprofundar e assim, pra minha grande surpresa é que eu entrei numa empresa e depois de 6 meses eu criei alguns relatórios gerenciais alguns painéis, alguns dashboards e fui promovido virei analista, então assim, recomendo faça um curso, é muito bom e assim, ele sempre tá atualizando a plataforma colocando conteúdos novos pra gente então eu recomendo de olhos fechados, gente vale a pena, faça um curso do Guia do Excel do Marcos Ripper é fantástico, gente, vale a pena um forte abraço pra todos aí, fique com Deus tchau 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 tchau